Oi gente! Se você gosta de um belo de um bolo pra você comer com cafezinho, olha faz a receita de hoje porque o bolo é amanteigado, maravilhoso, com toque leve de limão e ainda gente com uma geleia que dá toda a diferença então assiste o vídeo e faz essa maravilha porque a partir de hoje esse bolo vai fazer parte da sua vida e agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? porque se você gosta já deixa um joia, já se inscreve, ativa o sininho e também compartilha muito porque o bolo de hoje, além de tudo que eu te falei, ele é super rápido e simples de fazer e também me segue nas minhas redes sociais, vai lá no meu Instagram que tem um pouco do meu dia a dia né também tem receitas e muita gostosura e se você quiser ser meu aluno é muito simples, é só você ir lá no meu site é isamaramanciocursosonline.com.br e é bem por ali que você faz a sua inscrição vamos aprender? e pra começar a receita, aqui nessa vasilha eu tenho dois ovos grandes e eu vou colocar aqui também meia colherzinha de chá de essência de baunilha mas se você não tiver a baunilha, não tem problema, pode deixar sem e agora eu vou bater aqui por um minutinho eu já bati bem e agora aqui eu vou colocar um terço de xícara de açúcar refinado pode ser cristal ou demerara e se você não tiver esse medidorzinho aqui de um terço você vai pegar uma xícara, vai dividir ela em três partes um, dois, três e vai colocar uma parte dela do ingrediente que você precisa na receita e agora eu já vou bater e eu vou bater aqui por um minutinho eu já bati bem e agora aqui eu vou colocar meia xícara de manteiga a minha aqui é sem sal e aqui no lugar da manteiga você pode usar óleo, margarina ou até óleo de coco e na mesma quantidade e agora eu vou bater por dois minutinhos prontinho eu já bati bem e por enquanto fica assim com esse aspecto de talhado mas tá certinho agora eu vou continuar e eu vou colocar aqui um terço de xícara de leite pode ser água, pode ser leite de coco aí você usa o que você tiver aí e também vou colocar uma colher de sopa rasa de fermento em pó e três quartos de xícara de farinha de trigo eu vou colocar esse medidorzinho de um quarto de xícara três vezes e esse medidorzinho aqui de um quarto de xícara é a mesma coisa que metade de meia xícara ou se você não tiver ele né você pode pegar uma xícara você divide ela em quatro partes um, dois, três e quatro e vai encher três partes dela com o ingrediente da receita até aqui e para finalizar aqui eu tenho meia colherzinha de chá rasa de raspinhas de limão aqui eu ralei no ralo fino né e agora é só a gente misturar e bater mais um minutinho e se você não quiser bater assim com o fuê que é o batedor de aro você pode bater na batedeira prontinho a massa tá ótima e ela fica assim olha com essa textura meio talhada tá vendo agora eu já vou colocar na assadeira e aqui na assadeira eu vou colocar primeiro né um pouco mais do que metade da massa e agora aqui eu vou colocar gente geleia essa geleia que eu tô usando é de morango mas você pode usar a geleia de laranja do que você quiser e aqui eu tô colocando um quarto de xícara de geleia ou setenta gramas e aqui por cima eu vou colocar o restante da massa que sobrou e agora aqui a gente dá só uma espalhadinha na massa né e já pode levar pro forno prontinho e agora eu já tô levando pra assar essa assadeira que eu tô usando aqui retangular ela tem dezenove centímetros e meio por oito e meio por cinco de altura e eu untei com manteiga e com farinha de trigo e no lugar da manteiga você pode usar óleo ou então a margarina eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 170 graus e o meu forno aqui ele é elétrico e eu liguei as duas resistências tanto em cima quanto embaixo e eu também coloquei pra assar bem na grade mais embaixo e aí no seu forno convencional é só você colocar no máximo a 180 graus e vai ficar no forno por 35 minutinhos ou até né a gente colocar o palitinho bem no meio do bolo e ele tem que sair seco e limpo o bolo já assou e gente ele tá bem fofinho e pra saber se o bolo tava pronto ali no forno eu coloquei um palito bem assim no meio e tem que sair limpo e seco agora eu vou esperar esfriar e depois é só se deliciar o bolo já esfriou e agora é só desenformar e olha gente que coisa mais linda e super fofinho ó que maravilha aceita? e aí quer ver por dentro como que ficou? olha a textura gente que maravilha e muita fofura gente essa massa tá um show olha isso olha isso que beleza eu já quero comer né lógico olha essa textura você já viu um bolo assim? que espetáculo aceita? olha tá incrível super incrível e aí aceita mais um pedaço? tá servido esse é pra você e aí acreditava que esse bolo ia ficar desse jeito? impressionante né? olha ele é um bolo super leve delicado fofinho docinho no ponto certo e ainda com essa geleia dando esse toque aqui ficou especial não ficou? então agora a gente faz porque afinal né quem é que não gosta de uma belezura dessas e ainda mais feita por você? faz gente porque ele tá bom demais e lógico né? merece milhões de beijos hum meu Deus esse limão ficou show e uma massa manteigada desse jeito olha a melhor coisa dela é toda essa fofura que ela tem e realmente o toque do limão deu toda a diferença e agora quando você fizer mesmo que não tenha raspinha gente faz porque esse bolo aqui é simplesmente um show faz gente tá delicioso hum meu Deus e se você aí né gosta de bolos como esse aqui no canal tem milhares de receitas tudo quanto é tipo e tudo quanto é sabor então gente aproveita porque aqui também tem a comida do seu dia a dia né bolos, doces, sobremesas, tortas, pães tudo até ovos de páscoa e panetone tem nesse canal então agora vai pra cozinha e faz porque gente daqui a pouco todo mundo vai tá super feliz faz aí porque olha bolo amanteigado assim é tudo de bom